Olá, olá, eu sou Gilbertson Santos, artista plástico da UPVP, que é uma instituição internacional de pintores com a boca e os pés. E hoje estou aqui, de quarentena, e para desafiar você, que está em casa sem saber mais o que fazer, a tentar fazer uma pintura, a tentar fazer um simples arco-íris com pincel na boca. E de preferência, no menor tempo possível. Bora, bora tentar? Azul claro, azul escuro, que ele vai... Dá só a carne, dá tantinho... Ika? Ika? Obrigado. 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 Vamos finalizar ou não? Mostra, mostra o que eu tô falando. Comentem. Gilerson Santos Facebook. Gilerson Arts Instagram. A FVV Brasil. É nóis. A FVV Brasil. A FV Brasil. A CIDADE NO BRASIL